E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Finalmente chegou a Season 3 e eu vou trazer pra vocês qual é o novo meta. Teve muitas armas nerfadas e bufadas, vou recapitular daqui a pouquinho com vocês, mas eu peço que você esmague o botão do like pra esse vídeo ser melhor recomendado aqui dentro da plataforma do YouTube. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos pra eles descobrirem qual é o meta que você vai utilizar nesta nova temporada de número 3. Vem comigo! Vamos lá meus amigos, vamos primeiro conhecer quais foram as armas que foram nerfadas e bufadas. Na Season 3 vieram vários nerfs e buffs, a primeira que você vai poder ver aqui foram armas do MW2 que foram mexidas. Elas foram melhoradas na questão do recuo visual, fumaça e também no balanço, no Iron Sway. Então as armas ficaram bastante competitivas agora, vou trazer algumas delas aqui pra vocês. Eu vou trazer um vídeo muito específico com as armas mais meta do MW2. A gente vai focar no MW3 e as que estão se destacando um pouco mais do MW2. Então vamos lá, só recapitulando aqui. As armas que tiveram buff, Lethman Sub do MW2, MX-9 do MW2, Basp-P do MW2, Tempus Razorback do MW2, M13C, Lethman 556, Raph H, HCR-56 e FR-Advancers. Todas essas tomaram buff do MW2. Agora do MW3, DG-56 e Taker Educator também tomaram buff no MW3. Agora as armas que foram nerfadas. Han-7, Basp-B, BrewM, K9, Taker Evolver, HAL-LMG, Arma-9, Subverter, MTZ-762, Han-9 e Han-7. Então aqui as armas que também pioraram aqui a questão do Sprint-Out Time. Todas as SMGs, eles pioraram o Sprint-Out Time. Todas foram mexidas. Rival 9, Swarm, WSP, Stryker, Stryker 9 e HRM. E pioraram o ADS das Snipers XRK, Indibator e SPX-80. Como pioraram os acessórios? O silenciador Spitfire, que é aquele melhor, que dava maior bullet-veloce. O DR-6 Handstop e aquele acessório Brew Heavy que todo mundo utilizava. Ele piorou o recuo horizontal. Então, dito aí o panorama geral de tudo que foi mexido de nerfs e buffs, vamos conferir quais são as armas do meta atualizado hoje, um dia após o lançamento da Season 3. Vem comigo. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar passando aqui por duas armas do MW-2 insana. A nossa querida Basp-P vai ser um excelente sniper suporte, por isso que eu trouxe aqui na última categoria, junto com a MCPR-3000 do MW-2 também. Então, como a gente consegue colocar acessórios do MW-2 e MW-3, tudo misturado e bagunçado, vou trazer acessórios do MW-3 para colocar aqui dentro nessa arma do MW-2. Vai ficar excelente. Vai ser o Kembra Chamas Zen com o Head Stop Edge 4XRK, carregador de 50, empunhadura D37 e Brew & Flash V. Vai ser um excelente sniper suporte, porque essa arma tem um carregador insano e ela tem um drop-off de dano muito bom. Com essa classe aqui, você consegue chegar impressionantes. 19 metros de alcance de dano para a SMG. É muito boa, por isso que ela vai casar muito bem com a minha queridinha MCPR nas minhas snipers favoritas. Entrou a nova sniper que é muito boa, vou recomendar uma classe para vocês já já, e ela é Hit-Kill. Então, com essa classe aqui, eu utilizo o carregador de 5 para melhorar muito no seu ADS. Então, ele tira bastante do ADS, 12%. Carregador explosivo para dar One-Shot Kill. Não uso nenhuma lente com essa classe. Coloca a Corioless com o OMX-456 com o Sonic, silenciador gigante para te dar o maior Bullet Velocity. Mesmo assim, um Bullet Velocity de SMG, que, infelizmente, as armas precisam ter uma melhorada nessa questão do Bullet Velocity, principalmente nas snipers. Vou trazer aqui duas armas que são competitivas, não são aquele meta ali. Eu vou trazer duas armas que são meta absoluto. O meta, isso aqui é Meta Contender. Será que eu posso chamar assim? A Hanset tomou vários nerfs, ela não pode ser mais considerada um meta. Ela vai ser ali um Meta Contender. Briga com o meta, mas não é meta, mas é o meta absoluto. Porque ela tomou muito nerf, meus amigos. Então, está aqui a classe. Se você gosta de utilizar ela porque ela não tem recuo, ela ainda é muito boa por não ter recuo, mas dano, realmente, ela foi muito prejudicada. Carregador de 60, acolhuma em 3.4, empunhadura Bruin, Casus e o Handy Winterkhan no longo. Com a nossa querida Hoggar 556, que teve também um buffzinho. Então, faz o Seix Match com o Spitfire VT. Bruin com carregador de 40 e a Corioless. Vai conseguir bons danos. O problema dela é que só tem um carregador de 40 munições. E ela é uma boa arma para brigar no Meta Contender. Agora, vamos para a sétima posição aqui. Duas armas do MW2, que foram bufadas. Justamente, a Lethman Sub melhorou o seu dano de médio e de curta distância. E a Lethman 556 também. Então, vale muito a pena. Porque, lembrando, as armas do MW2 foram removidas. O recuo visual, o fumaceiro das armas, e também foi removido aquele balanço das armas, que era absurdo. Então, está aqui uma classe quentíssima de Lethman Sub. Amanhã, eu vou estar testando ela na ressurgência também. Já testei ela de vários modos, mas vou trazer para testar amanhã na ressurgência. Eu estou fazendo o desafio do bronze até onde eu consegui chegar dentro da ressurgência. Eu comecei hoje de bronze, fui até platina. Então, está bem legal jogando solo com aleatórios. Então, vamos lá. Quebra-chama Zen, com o Falcon 26mm, protetor Handstop Edge 4RK, carregador de 40 e o Lethman TGC 10, para te ajudar bastante no controle do recuo. Está aqui a nossa belezinha da nossa MP5, cinco dos nossos corações que teve buff e finalmente lembraram das armas do MW2. Você pode ver que removeram muito o recuo visual. Apesar de ter um pouquinho de fumaça aqui, mas é porque dentro do arma de testes, nessa parte desse setor aqui, ele tem uma fumacinha ainda, mas dentro das partidas, você não encontra nenhum tipo de fumaça mais. Então, junto com ela, vamos trazer a Lethman 5, 5,6, que teve um buff absurdo. Casus, na boca, com o Lethman Cano RP15, punha dura pesada, carregador de 60 e a mira Jack Glasses, para te dar muito controle do recuo visual. Então, está aqui a nossa querida Lethman 556, que ela vai ser muito parecida com a Hogar 26 do MW2. Vamos passar agora pela sexta posição. Vou trazer uma Sniper Support da Striker 9 e a Bruin, que ali vai ser o meta absoluto, principalmente para o mapa maior do Zixão, que você vai conseguir muito TTK baixo para as longas distâncias. Vamos passar logo por ela com o silenciador Spitfire, Bruin pesado, carregador de 60, Strip 40 e a lente Corioless. Essa aqui vai ser a melhor arma para longa distância no mapa maior, porque ela tem um TTK insano e ela tem um carregador muito bom e ela tem um recuo muito baixinho nessa classe aqui. Ela vai ser uma excelente arma para você competir às longas distâncias. Casando com ela aqui, vamos trazer a Striker 9. Essa aqui vai ser uma classe de Sniper Support. Se você curte utilizar a SMG com Sniper, essa aqui é uma opção. Carregador de 50, empunhadura saquim com cano longo, quebra-chama Z e o BRK-4XRK Stalker. Isso aqui vai ser muito bom para uma Sniper Support. Você vê como ela é muito na mão, ela é muito linear ao recuo dela. Ela tem uma cadena de tiro altíssima e ela deixa muito satisfatório para você casar com a Sniper, porque ela é uma arma muito veloz. Agora vamos passar por mais duas armas que eu estou viciado. Estou mais viciado em todas é a WSP 9, não sei, porque ela tem um feeling muito bom. Outra classe de Sniper Support, mas ela pode ser só a SMG principal. Mas vamos passar pela classe dela logo. Eu tenho utilizado hoje. Eu utilizei hoje o dia todo jogando o Resurgência. Saí do bronze até o platina com essa arma aqui e com a nova Sniper. Eu vou passar já já a classe para vocês. Essa aqui é a classe que eu venho utilizando na live toda de hoje. Carregador de 50, protetor XRK, protetor de mão, compreceito quebra-chamas, mira jack glasses e coronha de fábrica. Essa aqui é boa para você descer até quatro oponentes porque ela tira devagar e ela tem um TTK muito bom e você consegue fazer muito clutch porque ela tem muita munição e ela tira devagar. Então faz com que ela seja, eu prefiro ainda mais do que a Renete. Apesar do que a Renete com o kit de conversão esteja muito OP, muito forte, com o TTK bem baixinho, mas para fazer clutch, essa aqui é melhor do que a Renete. A Renete é mais para aquele 1x1 que você não vai perder porque ela é muito forte. Então está aqui a classe da WSP9. Para casar com ela, a única Sniper Hit-Kill ao infinito com muito bullet velocity é a KT-AMR. Infelizmente, é a única arma Hit-Kill com muito bullet velocity e a qualquer distância. Então traz o calibre de alta velocidade, silenciador extra, o Kanes Ennick 34, o XRK Hawk, revestimento tático, traz ela com a lente padrão e é só sucesso Hit-Kill ao infinito com a KT-AMR. Agora vamos passar pela nova Sniper, casando com ela com a Han 9 que ainda é uma boa arma mas o meta absoluto estão em três SMGs. Mas vou passar a classe da Han 9, quebra-chama Z, hipotetor D6, carregador de 50, fita aderente 90 e o coronha Hugger 5. Está aqui a Han 9 junto com ela a nova Sniper. Essa aqui foi a classe que eu utilizei o dia inteiro. É uma classe de Sniper para você fazer de média para curta distância porque você vai usar o Iron Sight dela entre aspas porque ela consegue ser Hit-Kill até os seus 68 metros nessa classe aqui. Por isso que eu não uso nenhuma mira. Vou trabalhar ali nesses 70 metros de Hit-Kill e eu não coloco nenhuma mira. Mas se você quiser testar essa classe é muito boa. Eu utilizo essa munição termobárica porque ela vai aumentar o dano na cabeça e no peito também para 218. Então deixa ela muito boa. Nessa classe aqui é boa, 700 de Bullet Velocity com muito dano. o cano Deadfall com a mira de ponto Morse sem coronha ferroelho rápido e a balote anti-termita. Se você quiser utilizar ela com mira você vai tirar esta munição e colocar a sua mira de preferência e vai colocar um cano aqui um pouquinho maior pode ser esse cano aqui que dá mais Bullet Velocity ou pode ser esse cano aqui Crowl. Então está montado a Morse dos nossos corações. Agora vamos começar a passar aqui no top 3 das melhores armas. Aqui uma das melhores ARs hoje do momento é a BP-50. Ela é muito mas muito forte. Punhadura pesada silenciador VT com cano pesado mira Jack Glasses o carregador de 45. Aqui você pode colocar também Freio Casos para te dar um zero recuo mas se você quiser ter um Bullet Velocity você coloca o Spitfire vai chegar quase a mil Bullet Velocity essa arma aqui meu amigo com esse carregador você desce até três oponentes e você conseguir encaixar uns HS maravilhoso porque essa arma atira muito rápido e ela é muito boa. DTK baixíssimo. Aqui o top 3 desse MG esteve o Nerf mas ainda é muito forte arma nova ela não vai ser mais aquela arma de longa distância como sniper suporte eu vou recomendar Striker 9 no lugar da arma 9 para sniper suporte então quebra chamas em protetor de mão carregador de 50 punhadura fantasma e a lente modelo 2023 ou pode ser também a Jack Glasses eu gosto de utilizar essa arma com mira porque o ironside dela é muito horroroso então tá aqui essa arma é muito insana ainda tem um feeling muito bom a nossa querida arma 9 agora vamos passar aqui por duas armas insanas HR 9 meta absoluto estamos falando de duas armas meta absoluto a arma 9 muito forte punhadura pesada quebra chamas carregador de 50 punhadura assalto e sem coronha essa aqui é uma classe de ultra mobilidade essa arma aqui fica muito rápida ela vai ter um pouquinho de recuo mas essa arma aqui é uma das armas mais velozes nessa classe aqui do sem coronha então testa aí essa classe que você vai gostar bastante dá até pra você utilizar também como uma sniper suporte porque ela vai ser muito rápida na sua mão pra casar com ela MTZ pra mim uma das melhores armas aqui pra longa distância vai ter outra superior a ela que eu vou passar já já pra você mas tá aqui carregador de 40 silenciador grande speedfire grande precisão lenta de sua preferência pode ser essa pode ser a jackfire a jack glasses é melhor e o mcw blackjack que vai te dar muito controle do recuo e por último vamos conhecer as duas armas meta absoluto estamos falando da so subverter e da renete com kit de conversão vamos lá conferir como é que está a renete renete ficou muito insana essa lente aqui intlas ms12 ela teve um buff então ela tira muito recuo visual você não vai sentir recuo horizontal com essa arma aqui utilizando esta lente então teste aí o que você achou coloca o kit carabina jack ferocity na boca o compenseito m35 carregador de 50 a lente m12 e o savage 8 para tirar muito recuo horizontal vertical e kick da arma está aqui a nossa belezinha você pode ver que ela não tem recuo horizontal se você tirar essa lente você vai sentir muito recuo horizontal então coloca essa lente aqui e ela vai te ajudar no ads e vai te ajudar ainda no recuo horizontal essa arma vai ficar um laser e ela tem um dos menores ttcários do game atualmente com esse kit aqui transforma a sua renete em uma smg e por último a melhor arma para longa distância hoje no momento aqui vai ser dominante dentro da ilha da ressurgência ranqueada a nossa querida subverter aqui tem duas opções você utiliza o sp speedfire para te dar mais bullet velocity e você não ser spotado no minimapa ou você coloca o freio caso porque o freio caso vai deixar a arma zero recuo com cano longo empunhadura bruno pesada carregador de 50 e a mira jack glass está montada aqui o vendaval de dano e essa belezinha aqui da subverter ela é simplesmente insana também se você quiser você pode trocar empunhadura pesada por um acessório do mw2 porque a empunhadura de pesão ela vai ajudar mais no controle do recuo horizontal pode ver a comparação que ela vai tirar 9 em todos os aspectos já a empunhadura bruno ela foi nerfada o recuo vertical dela ela só antigamente tirava um pouquinho mais agora foi piorado pode ver que se você tiver um pouco de dificuldade no recuo vertical essa daqui vai ser melhor porque vai tirar 9% essa daqui vai te ajudar mais ainda no horizontal no vertical dela que é a empunhadura de prisão de 40 pode ver aqui que ela vai melhorar 9% o vertical e a empunhadura bruno pesada ela piora 4% mas aí você escolhe qual que você acha melhor pra você passamos pelo novo meta desta temporada 3 meus amigos comenta aqui embaixo qual arma que você vai utilizar eu vou trazer um outro vídeo depois que eu testar todas as armas do mw2 não deu tempo de testar todas então por isso que eu trouxe só algumas do mw2 mas eu vou trazer outro vídeo específico testando todas as armas do mw2 depois desse buff que teve todas as armas para poder ficar equivalente às armas do mw3 finalmente esse dia chegou então se esse vídeo foi informativo obrigado por assistir até aqui deixa aquele like maravilhoso muito obrigado por assistir até aqui fiquem com Deus valeu falou